Vou jogar no lixo a minha dor Vou jogar no lixo o teu amor Você não merece consideração Chega, eu não sou cachorro, não Você tá pensando o quê? Eu agora vou cuidar de mim Eu não quero mais te ver Vou te esquecer, juro que sim Eu não quero mais, é pra valer Com você vai ter que ficar sozinha Sofre demais por te querer É bem melhor cria galinha do que você Gêêê Tchau, tchau.